Bem-vindo a Hancon City, um lugar onde o pesadelo se torna realidade a cada esquina. O vírus T está se espalhando rapidamente, transformando os civis em criaturas grotescas e implacáveis. No epicentro desse horror, uma heroína surge para enfrentar as trevas e lutar pela sobrevivência. Prepare-se para mergulhar em um mundo de tensão e adrenalina, onde cada passo pode ser o seu último. Em Resident Evil 3, você vai encarar desafios inimagináveis, resolver enigmas mortais e confrontar os terrores mais profundos da mente humana. Mas lembre-se, a coragem é a chave para a sobrevivência. Então, junte-se a mim nessa jornada de coragem e desespero, enquanto eu encaro os horrores de Hancon City. Prepare-se para uma experiência que vai acelerar o seu coração e deixar você implorando por mais, muito mais terror. Vamos nessa então, prepare-se para o terror, a ação, muitos sustos em Resident Evil 3, comigo, Will Hedlum. Vamos nessa! This pandemic has spread faster than any disease in modern history. This pandemic has spread faster than any disease in modern history. This is first immediately angry mobs around the city. Authorities are bracing for more rioting tonight. There are fires burning, there are people being... He was knocked unconscious. A city-wide emergency has been declared. The CDC has quarantined the lower midwestern region of the U.S. Officials can't take. Commitment, honesty, integrity. These are the core values that create the foundation for Umbrella Corps. It's this foundation that will continue to build a brighter future for all of us. Oh yeah, baby! Resident Evil 3. Começando aí, legal essa introdução. Não joguei o jogo ainda, é a primeira vez que eu jogo. E eu nem joguei na época que foi lançado para o PS2, né? Então é a primeira vez que eu jogo Resident Evil 3 na minha vida, cara. Vamos ver aqui, vai ser uma experiência bem legal. Não joguei ele anteriormente porque eu não tinha. Nunca tive PS2. Eu estava no Nintendo 64 ainda, depois fui para o GameCube. Enfim, eu era mais na fase da Nintendo naquele momento da minha vida. Então deixei de passar muitas coisas. Principalmente de Resident Evil. Bom, aqui estamos. Aí está a nossa queridíssima. Vamos testar esse jogo aqui, ver como é que está. Se está legal, está bonito. O que eu vou fazer? Não dá para fazer nada aqui? Não, não dá para fazer nada. É um abajur. Fica aquele negócio quadrado em uma câmera. Gostei da introdução, hein? Parabéns Capcom. Uma introdução legal. Bem legal. Nossa, o que é aquilo lá, cara? Olha isso aqui. Que chuva, hein? Para baixo. O que faz aqui? Ah, não. Ah. Vai fechar? Legal, né? Interessante, interessante. A TVzinha aqui. Não acontece nada. Vamos dar uma bisoiada aqui. É. Essas interaçõezinhas são legazinhas, mas, né? Tipo, ao mesmo tempo, eu meia preencher linguiça, né, cara? Não leva o jogo adiante. Para cá, pelo jeito. Tá com cara que é só enrolação essa parte aqui. Vai tomar um banho? Vamos ver aqui. Opa! E aí, cocota? Cocota é ótimo. É de cidade de Deus isso, né? Cocota. Cocotinha. Vamos sair fora, vai. Abre, abre, abre. Então, o chato que você tem que fazer o negócio aparecer. Ó, você tem que fazer o negócio aparecer, cara. Vai. O botão, né, ó. E aí isso é muito chato. Porque, ó, eu tô aqui o negócio apareceu. Vai. Eu entrei no banheiro só para me ver. E aí, Capcom, hein? Vai, faz o jogo começar, cara. Solta esse jogo na minha mão. Solta. Solta que eu me viro. E aqui não faz nada. Não, não faz nada. O jogo mal começou, já tô perdido, mano. Não é possível, cara. No banheiro não é. Tem que ser alguma coisa aqui. Saco. Vamos ver aqui. Várias... Várias matérias. Tem a... Tá rolando uma investigação aí. Faz aqui nada. Nada. Desligar a TV, será? Bom, tá deixando entrar de novo no banheiro. Eu vou entrar de novo no banheiro, né? Controle vibrou dessa vez. Ah, tem que fechar aqui. Saco. Nem percebi. Fecha essa aí. Ah, pistola ali. Fecha, já pega a pistola. Opa, tá sangrando. Ei, lasqueira. A noite foi boa, hein? Ei, lasqueira. Menina. Será que isso é real ou é um pesadelo? A parte boa de você não manjar nada do jogo é que você fica imaginando várias coisas, né? Quem já jogou esse jogo várias vezes tá pensando, Will, para de ser besta. É real, é um pesadelo. É um pesadelo. Ela vai acordar na cama, tipo, Meu Deus do céu, eu tive um pesadelo aqui, muito louco. Não é real isso aqui, não. Vai logo. Se não é real, já desenrola. Mas tá legal os gráficos. Esse momento todo foi bem legal, né? Dá pra você ter um pesadelo assim. Meu Deus do céu, cara. Tô falando que é um pesadelo? Cara, meu Deus do céu. Tá pensando que engana quem? Capcom. Mas... Mas... Foi legal. Foi legal. Tá piorando cada... Ela tá tendo vários pesadelos. Meu Deus do céu. Alguém cuida dessa mulher, meu Deus. Alguém salvar ela desses pesadelos. Ela não merece. Bom, tamo no mesmo lugar. Só que agora tá mais... Tá mais bonito aqui, ó. Tá mais, ó. Cheio de detalhes. Então tá. Vamos lá. Eu vou... Não dá pra correr. Ela só anda normal. Eu acendo onde quer o banheiro. Então eu vou no banheiro. Porque deve ter alguma coisa de novo no banheiro. Abriu. Cadê a luz? Aqui. Acende. Vai, minha filha. Vamos ver como é que você tá agora, hein? Você tá saudável? Não é outro... Não é um pesadelo dentro do pesadelo. Não é a origem agora do DiCaprio. Vai. Tá bonitão, hein? Ei, lá em casa. Meu Deus do céu. A noite inteira. E aí? Tá bonita. E não é um pesadelo, não. Tá legal. Tá firme e forte. Parabéns. Parabéns pra você. Não tá contaminada. Aí vira ter um zumbi ali atrás que entrou... Por baixo da porta. 28 de setembro, 8 e 7 de 2007. Eu não consegui ler. Mas enfim. Quem pode ser? Ela tá legalzona, né, gente? Legal, legal. Onde que é o telefone? Pra... Aqui, ó. Aqui, 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 aqui. Vamos ver quem tá nos incomodando a essa hora da madrugada, hein? Hello? Brad? Você tem que sair daí. Como assim? Não dá tempo pra explicar. Você tem que sair daí. Ai, meu Deus! Que que é isso? Oh, my God. Oh, my God. Olha o tamanho do cara. Pega essa pistola, menina. Que tomou uma paulada. Minhas costas doeram aqui, cara. Atira. Descarrega. Não pensa. Só atira. Meu Deus. É o Nemesis, né? Ah, lasqueira. Ai, tá las... Que cena legal e não tá cortando. Isso é muito legal. Ó, a cena não tá cortando. Desde a hora que começou, que ela acordou. Não cortou a cena. Você acha que uma portinha vai parar? Vai, sai. Agora tem que correr. Mas que desgrama é essa? Ó, legal, né? Não teve cortes. Olha como a câmera acompanha. Isso é plano sequência. Isso vem lá do cinema. Isso aí poucos jogos tem, cara. É uma proposta muito legal. Joga. Tá lindo. Tô adorando. Olha como a câmera não corta, cara. Eu adoro isso. E eu sempre percebo, porque é uma das coisas mais incríveis no cinema. São as cenas que não tem cortes. Então quando tem nos games, eu já percebo. Eu já fico atento. Vamos ver se o bichão tá vindo. Tá vindo aí, meu filho. Vamos fazer amizade, cara. Vamos trocar no Facebook, mano. No way. No way. Dá pra entrar aqui, só. Vamos ver. Não, não entra, não. Não entra, não. Sai. Não sai. Não, velho. Eu queria olhar a cidade lá fora. Não dá mais pra sair. Eu gostei dessa sinalização aqui. Deixa bem claro que é pra você entrar aqui nessa faixa amarela. E fica uma coisa sutil, né? Não fica aquela coisa super óbvia, né? Bom, tá com cara que o bichão vai quebrar alguma parede e vai me assustar. Ah, lasqueira! Ah, meu Deus, que cena mais linda, Capcom, ó. Olha, tá de parabéns. Pelo menos pelo começo. O que que é isso aí no braço dele? Sai, vai. Vai, minha filha. Ai, pegou pelo pé. Solta meu pé na cara, meu Deus do céu. Pega um caco de vidro, corta. Ai. E a cena não corta. Isso é o espetáculo. Você tem que reconhecer. Isso aqui é o espetáculo de começo de jogo. Começou meio... Com aquele som no fajuto lá, o pesadelo fajuto. Mas aí melhorou, meu Deus! Eu tô tomando uns três, já tomei três sustos, cara. O que que explodiu aqui? Ah, a porta fechou. A explosão foi tão forte que fechou até a porta. As plantinhas estão bonitas aqui, hein? Olha a plantinha bonitinha. Polícia. Vamos ver ela. Tá toda arrebentada já. Ei, menina. Esse jogo aqui, Gil. Esse jogo vai acabar com você, hein? É. Tá bem legal, né? A construção dela. A movimentação dela. É legal que ela tá passando por tudo isso. E não tá ilesa, né? Ela tá sentindo, né? Tá apanhando. E tá sentindo dores. Bem legal. O jogo tá bem legal no comecinho aqui. Ih, meu Deus! Caramba, cara. Toda vez que o cara vem, me dá um susto. Se o cara vier 200 vezes, é 200 sustos. Tá bonito o gráfico do fogo. Caiu lá embaixo. E esse plano sequência, cada hora que acordou, até agora, não cortou a cena. Corre! O cara vai jogar um tijolo em cima de mim? Meu Deus! O cara é louco! O cara é doido, mano. Vai, cara. Só corre. Só corre. Ai, meu Deus do céu. Abre essa porta. Sai daí. Sai daí. Meu Deus do céu. Entrou. O que aconteceu? O que aconteceu? Desmoronou tudo. Ufa! Agora o cara não vai vir mais, parece, hein? E olha, não tá cortando. Ainda não cortou. Vamos ver a hora que vai cortar a cena. Vamos ver. Ah, a mão na parede. Ah, a Capcom. Ah, a gente critica a Capcom, porque ela faz várias besteiras aí na vida. Né? A Capcom, nós temos uma relação abusiva com a Capcom. Mas quando faz o negócio direito, olha isso aqui com a mão na parede. Vai caminhar com a mão na parede. É, seria legal se fosse mais. Mas foi bem legal. Deixa eu só olhar pra trás. Não tem nada. Pelo jeito eu perdi minha pistola. Perdi a pistola, né? Não tá no corpo dela. Se ela puxar a pistola agora, vai vir... Vai vir daquele lugar que você tá ligado, hein? Porque não tem pistola nenhuma no corpo dela. Na cintura, no bolso. Correria. Vai ter zumbi? É o Brad. Over here! E aí, Brad, me dá um abraço. Você não sabe como é que foi minha vida lá atrás, cara. Vai sofrimento total. Parece que eu tô bem. Vamos aí, vamos sair fora, cara. Você tá até calmo pra quem tá ligado nas tretas. Opa. Olha os pôsteres lá de filmes. Que legal, né? Ó, o helicóptero. Vão, vão, vão. Correr. Correr pra onde? Pra onde você foi? Ali. Mas eu quero dar uma zumbizada aqui. Eu quero dar uma zumbizada aqui, ó. Eu quero dar uma zumbizada. Tá bonito, hein? Esse cenário aqui. Eu não vou ter punição pra ficar olhando aqui, né? Tá legal. Tá bonitão. Cinema. Os filmes. Os filminhos rolando. Cara, tá bem legal aqui o começo, hein? E aí, ceninha? Run! Here I come! Cara, você vai ficar olhando pra um monte de zumbi, cara? Você também tá procurando assunto? Ó, o zumbi subiu. Você viu? Que jeitão legal de subir, hein? Ó, e não cortou a cena ainda, hein? Que vamos prestar atenção nisso, vai! Sai, sai. Vamos olhar pra trás. Vocês tão vindo. Não dá nem pra olhar. Não dá pra olhar. Foi sozinho. Pegou a placa. Jogou. Essa é besta, hein, mano? Vai jogar uma plaquinha. O zumbi vai tomar uma polada de plaquinha. Você é besta, cara. E aí, aí, aí? Pegou. Mordeu. Já era. O amigo. Mata o amigo. Mata o amigo. Você tem que matar o amigo nessas horas, cara. Eu sou... Se sou eu, nessa situação, eu já mato o amigo. Já foi mordido. A gente sabe como isso acaba. Eu não sei, não. Ele tá falando. Ele tá falando. Me mata que já era. Vai. Vai que eu vou ficar. Eu sou... Vou fazer o sacrifício. Olha, cara. Não cortou ainda a cena. Ainda não teve um corte. Da hora que ela acordou, não teve um corte. Ela acordou do pesadelo, né? Opa. Pistolinha. É, cara. Acho que não vai pegar mais precisada essa pistola, não. Me dá aqui. Você viu como a câmera... A câmera não quer cortar? Então a câmera baixa. Depois volta. Meu Deus. Vai que o cara tá bonito. Mas eu não tô nem aí. Eu vou arrebentar na cabecinha. Meu Deus. Tem que carregar. Carrega. Qual que carrega? Tem dois tiros. Carrega. Será? Tá carregado? Tá carregado. Eu sou obrigado a matar? Não. Não sou obrigado a matar, não. Com dois tiros. Eu sou obrigado a correr. Meu Deus. Entra por onde agora? Por baixo. Isso. Dois tiros eu vou matar dois... Com dois tiros eu vou matar dois... Cara, não dá. Ó o zumbi vindo da janelinha do ônibus. Meu Deus do céu. Só vai, Gil. Entra aí. E a cena não corta. Fecha. Fechou sozinho. Beleza. Gastei munição lá, né? Era melhor nem ter atirado no cara. Cara, o jogo tá muito legal aqui. Pelo menos o começo, né? Quem vê cara não vê coração. Mas tá lindão. Tá muito lindo. Cheio de detalhes. O ritmo! O que que é isso? Pra trás. Não chega perto. Você tá tanto com medo de mim como eu de você, cara. Tem o helicóptero esperando pra gente. Que lugar seguro. Eu não vou lá pra cima, não. Eu não vou sair daqui. Vai morrer. Quer ver? O único lugar seguro é aqui dentro. Entra aí, então. Meu Deus. Tem gente que é burra, né? Mas tem gente que é burra. Você vai ficar aí dez meses aí dentro? Você é burro, cara. É que ele também, coitado, nem tá ligado que é a infestação zumbi, provavelmente, né? E zumbi, quando aparece, não vai embora tão cedo. Mas vamos ver aqui se dá pra abrir. Qual o seu nome? Não posso te deixar pra trás. Dario Ross. Ah, tá. Você só quer roubar o meu esconderijo. Oh, meu Deus. Arruma um pra você, mocinha. Você tá... Oh, que super esconderijo você tem. E não tem comida aí? Tem banheiro aí? Cara, meu Deus do céu. Super esconderijo, né? Então o cara tá precisando de um bunker. Se eu vier pra cá e dar algum lucro, não dá nada. Então vamos pra cá. E vamos pra cá. E aqui. Zumbi? Cachorro. Ah, não, cara. Ah, não, cara. Eu só gosto de cachorro na vida real. Nos games, nunca me dei bem pro cachorro. Vá ao estacionamento de cobertura. Na cobertura. Ai, ai, ai. Vai se soltar. Eu tenho certeza que esses cachorros vão se soltar, cara. Passa aí. E ainda não cortou a cena. Zumbi aqui. Zumbi aqui. Ai, Brasil. Ai! Saco! Você tá louco, cara? Eu não quero esse tipo de intimidade. Meu Deus. Tá vindo zumbi ali? Tá dentro da janelinha. Sensacional, hein? Vários sustos em poucos minutos. Ou eu sou muito fraco pra tomar susto. Ou o jogo realmente tá bom. Tá dando sustos. Ó, isso vai me assustar. Quando eu tiver chegando no elevador, tem que entrar no elevador, né? Sei lá, enfim. Ele vai sair daí e vai me assustar. Quer ver? E aí? Tá tudo bem? Eu sei, cara. A vida é difícil. O capitalismo é uma coisa muito louca, né? Estressa, né? Estressa. Até ele ficar pegando o busão cinco da manhã. Eu sei, cara. Eu te entendo. Eu te entendo. Mas também não é pra tanto, né? Não é pra querer ficar assim todo... Ah, meu Deus! Não acredito. Agora ferrou. Eu tô com dois tiros pra matar dois caras. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou tentar vibrar. Tenta vibrar! Sai. Sai. E... Vai, pelo amor de Deus. Vai, elevador! Vai, elevador! Vai! Saco! Sai! Ah, meu Deus. Eu não tô acreditando que eu tô sofrendo tanto no começo de um jogo. E a câmera não corta! Parabéns! É o jogo inteiro assim, será? Não vai ter cortes. Dead Space, o remake, não tem cortes. E God of War, o primeiro, né? Com o Atreus lá, não tem cortes. O segundo eu não joguei ainda, então eu não sei. Então são os dois jogos que eu sei que não tem cortes. Do começo até o fim. Principalmente Dead Space. Dead Space nem no menu corta. God of War já corta, né? Quando você tá no menu, corta. Bom, aqui até agora veio um corte. Lindo e maravilhoso. E lá vamos nós. E lá vamos nós. Ah! O helicóptero caiu sozinho, tá louco? Tá bêbado, o helicóptero? Olha aí a cena no corta, cara. Jogou. A Jill já bateu em umas 200 paredes, hein? Nesse comecinho do jogo. E olha como é lindo que a câmera não corta e lá vem o bichão. Meu Deus, a câmera não corta e é lindo. Sai daí que você não precisa mais de carro. Tá louco? Eu vou atropelar o cara? Vai! Tem que ficar apertando? Aperta no desespero. Vai que você vai, 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 vai. Mete o desespero aí. Liga, desgrama. Liga! É meu turn. It's my turn. Ah! Acelera pra cima desse trouxa. Pegou. Ah! Ele me pegou também. Segura, 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 RTM. Sota! Eu não quero esse tipo de intimidade. Sai! Acelera bateu na parede. Boa! Caiu todo mundo. Meu Deus do céu. Ela colocou o cinto e a câmera não cortou ainda. Ainda a câmera tá no processo de 100 cortes. Corte zero. Olha como a câmera vira, meu Deus. Isso aqui é sim que se faz o começo de um jogo. Capcom pode ser o que for. Mas não falem mal desse começo. É um espetáculo. É um dos melhores começos de games que eu vi na minha vida. Se não for o melhor. Aqui é um espetáculo, cara. Meu Deus do céu. Sai de perto de mim, cara. Que relação abusiva é essa, mano? Eu não consigo fazer. Alguém vai me ajudar. Ah, cortou. Primeira vez que cortou. Agora alguém vai me ajudar. O que aconteceu aqui? Tentáculo dele. Oh! O herói salvador. Veio salvar a pátria. Tomou ele ali no peito uma bazucada, né? Mes estronxa. Ei, calma, moça. Eu te ajudo. Quem é você? Meu nome é Carlos. Eu tô te salvando. Vou te levar para um lugar seguro. Dá outra bazucada no cara. Só pra garantir, meu filho. Qual a dificuldade? Qual a dificuldade? Sai daí, conquista. Ah, meu Deus. Tá atrapalhando a leitura aí, ó. Meus parças transformaram vagões de metrô em esconderijo. É seguro. Eu tô bem, ó. A câmera tá no corteiro de novo, hein? Beleza. Vá com o Carlos. Quem foi o babaca que fechou isso? Fecharam aqui. A gente vai ter que dar a volta. O que você sabe sobre aquele monstro? Nunca tinha visto nada parecido. Não é um zumbi. Ele sabe o que quer e não vai desistir até conseguir. Tá bom. É. Ele é da UBCCC. Vamos, né, cara? É melhor ficar acompanhado do que sozinho. Vamos lá. E aí, não vai vir ninguém? Ó, por enquanto a câmera não tá cortando, né? Também não é precisa, porque tá rolando um gameplay. Mas... Aquele começo foi legal. Olha, aqui, ó. Imitando o... O Exterminador do Futuro. School Stalker. On the Red Planet. Ah, School Stalker. Ai, caramba. É uma homenagem a Terminator, né? Com certeza. Big E. Comic Books. Que que é isso aqui? Que que é isso aqui? Hell's Quiet. Ó, ó. Tire of the Deep. Talvez seja uma homenagem a Alien. Talvez, né? Bom, vamos lá. Vamos entrar no trenzinho aqui. Entrou. Dio, Dio, Dio. Essa mocinha precisa da nossa ajuda, capitão. Ó, capitão. Tá bonitão. Ó, a barbinha. O gráfico é excelente. Você nem pensou em perguntar o nome da mocinha, Carlos? Já trouxe ela pra cá? Nossa, esconderijo. Não pode ver uma mulher, né? Ela é agente de elite do Serviço Especial de Táticas e Resgate da RPD. O nome dela é Alguma Cosa Valentine. Gil, Valentine pra você. Agora a câmera tá cortando, né? Daí já acabou a... O plano sequência já foi pro Peleléu. Eu sou o líder do Pelotão. A minha equipe foi enviada para resgatar civis. Belo resgate vocês fizeram aí. E como tá indo esse resgate, hein? A cidade tá completamente isolada, ferrada, cara. Cê não tá ligada, mulher. A maioria das centenas de milhares de civis vai acabar ferrada aqui. Ah, correção. Morta viva, né? Meu Pelotão sofreu baixas graves. Já é quase impossível tentar fazer eles sobreviverem. Tá todo mundo lascado. Ah, caralho, esse panaca aqui. Tá lascado. Ah, agradeço aos barões da sua empresa. Sim, bem. Estamos fazendo o possível. Se a gente conseguir fazer esse vagão andar, já vai ser uma grande coisa, tá bom? Alguns sobreviventes vão conseguir evacuar. Outros vão se lascar. Faz parte da vida. Mas a gente precisa de ajuda. Meus homens não dão conta sozinhos. É, tá bom, né? E aí, Gil? Cara, tá muito legal. Tô dentro. Os gráficos estão excelentes. Mas eu tô do lado deles, não do seu. Do lado dos civis, né? Tá tudo bem? Relaxa. Obrigado, Gil. Valentine. Ok, super policial. Toma aqui. A gente pode usar pra se falar. Não tem contato. Eu sei pra que serve. Né? O cabelo dele, do Carlos, tá bem legal, né? Você vê os fiozinhos. O da Gil também. Mas o do Carlos tá até mais legal. Vá para o térreo. Tem suprimentos lá. All right, baby. All right. All right. Térreo. Térreo, térreo, térreo. Que droga, capitão. Arrancaram um pedaço seu, hein? Pra onde que eu... Dá pra ele ir por aqui? Não dá. E aí, eu vou... Ah, pra cá, né? Peraí. Eu entrei por aqui. É, eu entrei por ali. Agora eu vou sair por aqui. Vamos seguir viagem. Vamos seguir viagem. Tem mais filmes aqui. Será que eu entro aqui? Ah, voltou pro mesmo lugar. Eu tô voltando? Não sei. Deixa eu ver. Não, eu tô voltando não. Eu não vi isso daqui. Esse pôster. Bom. Vamos lá. Não tá com cara que eu tô voltando não. Espero não estar voltando. É. Opa. Sou eu de novo. Você já tá nos tricks? Tô quase. Qual é o plano? O velhote mandou eu limpar os trilhos. Tem como religar a infraestrutura? E como eu faço isso? Primeiro a gente religa a energia. Vá para a rua principal, que eu te ajudo a chegar na estação. Entendido. Vamos resolver isso logo. Religue a energia da subestação, baby. O que que isso aqui dá pra... Ah, tá com cara que dá pra quebrar, né? Olha, tem uma esquiva. Olha que legal. Tem uma esquivinha. E aí, como é que... Ó, tem o faca. Ah, acho que a faca é... Direcionar pra... Ah, tá. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Erva vermelha, baby. Erva vermelha. Agora vamos abrir aqui. Pólvora. Opa. Estou... Estou apavorado. Apavorado. Apolvorado. Que piada ridícula. Tudo bem, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos seguir em frente. Perdemos tudo. O que que eu vou fazer aqui, gente? Quando... Deixa eu ver. É o menu. Não, cadê o menu aqui? Não, não é. Não é, não é, não é. Sai. Menu. Menu. Sei lá, estou perdido agora aqui. Isso você pode cortar, Victor. Cadê o menu aqui, gente? Aqui, menu. O menu é o Y. Beleza. Combinar itens. Vamos combinar os itenzinhos. Porque eu não quero ter que combinar na hora do... Da correria, né? Combinar vermelho com verde. Alá, 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 alá. Solta aí. Combina isso aí. Beleza. E a pólvora? Se eu combinar pólvora com pólvora... Não dá nada, né? Ridículo. Vamos ver se dá pra combinar com alguma coisa aqui. Não dá. Ah, não é ridículo não. Pólvora com pólvora... Pólvora com pólvora da munição. Ai, caramba. Que ridículo. Qual a lógica disso? Enfim, pólvora com pólvora da munição. Ah, sabia não. Quando eu encontrar duas pólvoras na rua, eu vou fazer munição. Nossa, o negopeço que saiu de Bioshock, né? Enfim, o que que é isso aqui? Nada demais, né? Ou é... Não, tá com um cara que é... O que que é isso aqui? Não. Ah, é pra colocar alguma coisa aqui. Que eu não tenho ainda, né? Acho que dá pra ligar esse negócio. Eu só tenho que conectar sei lá o que. É, então. Opa, aqui é pra dar o save game? É isso mesmo? Ah, que legal, hein? Olha só. É igual nos... Nos... Os dentíveis antigos. Guia de sínteses de ervas. Tá, daqui... Era aqui pra montar... Montar os... Os... Os medicamentos, né? A gente já sabe como é que funciona. Porque a gente já jogou os dentíveis no passado, né? Então a gente não tem problema. Não tava numa caverna. Nos últimos 30 anos. Tô ouvindo um barulho diferente, hein? Vamos entrar aqui. Ai! Tomei susto com um cara normal passando. Entra aí. Vamos entrando, gente. Quem é do bem, entra. Mais sobreviventes. A gente tem que botar... Botar o quê? Não consegui ler. Aí ferrou. Qual que é a esquiva mesmo? Aqui, tá. Beleza. O cara vai entrar lá? Não vai entrar não. Meu Deus. Recarregar. X. Muda pra faquinha. E arrebenta, ó. Não tava morto, não. E não tá morto ainda, não. Vamos, cara. Fatia. Peneira ele. Morreu. Que legal. O primeiro zumbi que eu matei não foi tão fácil. Tive que dar várias... Tive que dar três tiros, um safado. Três tiros. E não me deu nada, cara. Não deu nada. Vamos ver pra cá. Tive que dar três tiros e umas esfaqueadas. Esfaqueadas básicas. Olha aqui, cara. Sangue aqui, meu Deus do céu. Eu juro que vi uma sombra ali, ó. Tem sombra lá. Tem gente lá. Tem gente lá. Eu nem sei se é pra cá o caminho. Não sei nem o que eu tô fazendo na minha vida vindo pra cá. Cara, é cachorro? Meu Deus do céu. Olha, sombra muito louca. Opa, o que que tem aqui? Munição da pistola. Pega. Carrega. Vai dar ruim. Eu tenho certeza que vai dar ruim. Essa sombra. O que que é isso aí, cara? Ah, ele tá comendo alguma coisa. Tá comendo o ser humano, hein? Vou chegar aqui, ó. No sapatinho. Ah, poxa. Tem que ter mais de um, né? Toma. Tá sambando aí? Você tá sambando? Você gosta de sambar. Você é pagodeiro. Ai. Carrega. Vem cá. Você é policial, é? Olha o cara. Tá o tamanho da boca do cara. Os caras ficam sambando. Aí fica mais difícil de matar. Meu Deus. Carrega. Isso. Coloca aqui. Vai lá. E garante a vida aí. Garante. Olha, não tá morto não. Morreu? Tá bem legal esfaquear, galera, hein? Tá bem feitinho. E o bonitão aqui? Não tava mortinho, não. Ai, caramba. Ai, não vai me morrer, não. Ah, Gil. Sério? Agora eu vou terminar aqui, ó. Esfaquear. Mente. Capcom. Você pegou pesado nesse jogo. Porque os caras tão ficando ensanguentados, cara. Olha esse sangue aqui. Olha esse jogo aqui. Não é pra criança, não, cara. Não é pra criança, não. Resident Evil não é pra criança, não. Olha só. Revelações bombásticas, hein? Resident Evil não é pra criança. Mas o cara tava comendo alguma coisa aqui, não era? Ah, tava comendo esses... Meu Deus do céu. Eu vou garantir aqui, né, gente? Vou garantir, vou garantir. É. Seja lá quem foi. Parece que era bonita, né? Ó o corpinho, ó o corpinho, ó. Hum, nessa posição. Em Brasil, nessa posição. Parece que eu tô no caminho certo, né? Você sabe que tá no caminho certo quando dá treta. Quando vai dando treta é porque tá no caminho certo. Vamos carregar. Suavidade total aqui, gente. Ih, nem tanto, hein? Nem tanto, é. Tá suave. Ixi, ali, ó. Brasil. Ai, ai. O que que eu faço da minha vida? O jeito é ir pra frente, né? Não, 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 não. Tô na paz. Tô na paz. Suavidade. No amor. No amor. No amor. Eu vou chegar aqui. Sem demorar. Quebra. Pega pólvora. Vou entrar no menu. Não dá pra criar pólvora. Não dá. Vamos lá. Criar pólvora não. Criar munição. Tá com um cara que vai descendo, meu Deus. Tô me assustando até com a cena. Cheguei na avenida principal. Pra onde eu vou agora? Tá vendo uma torre de transmissão grandona aí? É a subestação. Você vai ter que dar a volta por um beco pegando fogo. Maravilha. Talvez esse fogo aí tenha como queimar uma mulher quente que nem você. Vai se ferrar, trouxa. Tá me paquerando? Meu Deus. Ah, tá aqui, ó. Eu procurando o barulho e falei, meu Deus, não tá vindo. Ó a lojinha aqui, ó. Tem uma lojinha aqui. Com uma boneca mó feia. Entra aí. Fecha a porta. Fecha a porta. Isso. Oxe. Meu Deus. Ah, aqui, ó. O que que eu faço aqui agora? Tem que colocar alguma coisa pra fazer funcionar esse hidrante. Ah, eu tenho que pegar. Eu vou ter que pegar. Uma torneirinha. Quer ver que é agora que vão cair todo mundo pra cima de mim aqui? Onde eu vou conseguir uma torneira de hidrante, cara? Saco. Meu Deus. Aí, ó. Tô falando. A parte boa é que criou um caminho pra mim, né? Vou tentar vibrar. E seguir em frente. Ah, vou explodir aqui, ó. Vou explodir aqui, ó. Toma, trouxa. Dane-se você e todo mundo. Eu vou sair fora. Ai, meu Deus. Dá pra tentar meter o stealth aqui, ó. Você abaixa? Não tem esse esquema, né? Não tem. Aí é aquele demais, hein? O Resident Evil. Tem que ir pra briga, cara. Ó, tem negócio piscando lá, hein? Tentar com... Será que é o hidrante? Sério? O que eu vou ter que... Gente, a galera que morre não dá nada, não? Vocês não deram nada, cara. Só deu desgosto pra mamãe, hein? É, o jeito é matar todo mundo, cara. O problema aí é que... Não tem tanta munição assim. Toma um. Calma. Calma, a mira é muito sensível. Toma dois. É! É assim que eu gosto. Chega lá rapidinho. Não dá, não dá. Eu ia dar umas faqueadas na safada. Calma. Calma. Cara, como é que eu posso matar um com dois e outro com duzentos? Isso. Agora vai cá. Vai cá. Vamos brincar. Vamos se divertir. Nós somos amiguinhos. Nós somos amiguinhos. E você? Essa aqui eu estourei ali a cabeça, hein, gente? Bom. Parece que tá indo, né? Meu Deus. Errei um tiro. Ah, não acredito, Dio. Não faz isso comigo. Ops. 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 O que eu vou fazer? Tem... Não tem mais nada pra explodir aqui? Não tem. Ó, o cara deu uma desviada ali. Não dá pra pegar pelas costas? Não dá. Não dá, não dá, não dá. Vamos tentar matar isso aqui, porque aí não dá pra vibrar, né? Fica aí paradinho. Nossa! Perdeu ali o boné. Perdeu ali o bonézinho, seu trouxinha. Eita lasqueira. Vem cá, vem cá. Vem cá. Toma aqui, ó. Trouxa. Agora você. Eu não vou gastar munição com você, porque nem tem. Tem quantos? Tem sete tiros. Se bem que eu já dei dois tiros em você, né? Eu vou dar mais já. Que se dane. Já gastei dois em você. Ah, tomou. Cai, cara. Não dá pra fazer esquema de Resident Evil 4? Dar tiro na perna aí pra derrubar e esfaquear depois? Vamos ver. Ah, não dá, né, cara? Que saco, mano. Devia dar. Quem que fica em pé depois de tomar três tiros na perna? Tomou. Abaixa aqui. Vai lá. Rapidinho. Tá mortinho? Tá mortinho toda a silva. Beleza. Agora eu vou chegar aqui. Ah, não é. Pensei que era pra pegar isso aí. Que desgosto, hein? Grande desgosto. É. É. Bom, não sei. Agora fiquei perdidaço aqui. Não sei o que tem que fazer. Talvez subir pra cá. Subir aqui. Subir aqui. Vamos aí, gente. Eu só quero uma torneirinha. Olha aqui, ó. Isso aqui é a erva vermelha. Pega. Uma erva... Meu Deus do céu. Eu troco todas as ervas do mundo por uma torneira. Iai, ia, 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 ia. Iai, ia, ia, ia. Tô ouvindo barulho. E não é desse cara aqui, não. Meu Deus. Mas tá vivo. Ah, tem que ser um saco, hein, meu. Vai, Gil. Não aceita essa mordida, mulher. Esfaqueia ele. Ah, de novo, mano. Eu também demorei pra esfaquear, né? Joga. Legal ela jogando, hein. Agora eu vou ter que ir. Vou ter que ir e resolver na bala. Meu Deus do céu. Vai pra cá. Conseguiu errar um tiro, Gil. Meu Deus. Acabou a munição. Caramba. Não vai adiantar. Eita, eu tô preso agora aqui. Ai. Vamos tentar meter o louco. Putz, pra cá tem gente. Ai, ai, ai. O que eu faço, gente? Eu tô sem munição. Tenta passar aqui. Tenta passar. É o desespero. Olha, dá pra explodir aqui. Por que eu não fiz isso? O que é isso aqui? Pólvora. Ainda bem que dá pausa, né? Aqui, ó. Vamos combinar pólvora com pólvora. Deu 15 munição. Agora, eu vou ter que juntar todo mundo aqui pra explodir todo mundo de uma vez. Oh, meu Deus do céu. Pô, meu Deus. Tô ficando. Eu tô ficando presa. Carrega. Ai, meu Deus. Eu tinha que fazer isso. Eu tinha. Eu sabia que podia dar ruim, mas eu tinha que fazer. Eu tinha que fazer. Era eu ou eles. E agora eu vou ter que colocar medicamento aqui. Vou juntar, né, gente? Vamos juntar aqui, ó. Combinar com a vermelhinha e usar. Usa aí. Não, não, não. Usa não. Já usei, né? Já usei. Beleza. Cadê a manivela lá do hidrante? Meu Deus. Olha, nem precisava ter matado. Era só seguir em frente. Sacola, cara. Sacola. Tudo vai conseguir um hidrante, uma manivela. É a dança da manivela. Ah, eu voltei pra cá? Não é possível que eu desse o rolê só pra abrir um caminho aqui. Tem que ter alguma coisa aqui, cara. Uma hora depois. Bom, gente. Não tá aqui em cima. Já dei o rolêzinho aqui. Não tá. Então, eu vou ter que... Sei lá, cara. Eu não sei onde tá esse negócio. Eu vou voltar lá pro final da rua. Voltar lá pro final da rua. Tem pra cá. Pra cá não tem nada. Ah, opa! Dá pra entrar aqui, hein? Não dá, não. Meu Deus do céu. Precisa de uma chave aí? Sei lá o quê, cara. Vamos voltar mais, então. Tá com cara que eu vou tomar um susto. Nada pra cá. Aquele caminho lá era perfeito pra ter uma torneirinha de hidrante. Cara, não tem sentido voltar tudo isso pra conseguir o negócio. E aqui? Dá pra entrar? Não, não dá, não. Pra cá, nada. Olha, então, gente. Eu desci aqui, voltei, né? Tudo. E aí tem esse caminho aqui que eu não fui. Vamos ver se pra cá tem alguma coisa. Tem que ter, pelo amor de Deus, cara. Tem que me dar alguma coisa aqui. Vai nesse caminho. Ó, tem caminho. Tá rolando o caminho aqui, hein? Olha, é uma porta. Ai, ai, ai. Uma porta é melhor do que nada. Ih, escuridão. Então, tá vindo essa lanterna aí? Do peito dela? Vai, pra algum lugar do peito, né? Sei lá. Opa! O cofre. Não vai dar pra abrir. É, nunca dá pra abrir. Resident Evil, você tem que descobrir a senha 200 anos depois, pra depois voltar aqui, pra depois abrir. Não dá e dá. Não vai dar. Não vai dar. Tá com cara que eu vou tomar susto aqui. Uhul. Deixa eu colocar aqui, faquinha. Vem no rabinho. Se o cara não acorda com uma facada no rabinho, é porque o cara tá dormindo. Diário do... Tá dormindo? Tá mortito, né? Diário do farmacêutico. Opa! Deve ser interessante. O novo tônico capilar da Umbrella está vendendo que nem água pudera. Os produtos deles são tiro e queda. Como eu já previa isso, encomendei um lote imenso. Parabéns. Minha intuição está rendendo, literalmente. As vendas, com certeza, vão continuar crescendo com boca a boca. É, boca a boca mesmo, né? Acho que foi um sarcasmo aí da Capcom, né? Boca a boca, zumbi, um mordendo o outro. Andei sabendo de uns casos estranhos por aí. Talvez seja prudente investir num bom cofre pra guardar essa grana toda que está entrando. Ah, então no cofre só tem dinheiro? Vou gastar dinheiro. Pra que que serve dinheiro? 2 de setembro. O cofre não é perfeito. Ninguém sabe a combinação. Nem a Amanda... Ah, não. O cofre novo é perfeito. Ninguém sabe a combinação. Nem a Amanda patroa. Nem a amada patroa, meu Deus do céu. É um segredo só meu e da minha linda rainha Aquacore. Aquacore acho que é a marca que ele está inventando aí, né? Enfim. E ela nunca estragaria... Não, ela nunca entregaria para um ladrão. Acabou. Então, o segredo pode estar nessa Aquacore aí, né? Se não está com ele... Vamos ver aqui. Pólvora. Opa, isso muito me interessa. Aquacore, cadê você? Você não vai levantar, né, cara? Pelo amor. Está com cara que ele vai levantar. Quando eu estiver voltando o cenário. Olha um quadro aqui. Será que a gente vai encontrar a amada dele? Meu Deus. Encontramos alguma coisa. Calma. Toma um. Toma dois. É legal que o rosto vai ficando ensanguentado, né, dele. Toma três, trouxa. E caiu. Faquinha. Faquinha. Chegou, chegou. Fatia, 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 fatia. Morreu. Tomou no pezinho. Olha, cada lugar que você dá uma esfaqueada, fica uma marca. Deixa eu ver se é isso mesmo. É, nem tanto, né? Acho que quando está vivo, fica. Depois que está morto, acho que não fica mais. Bom, tudo bem. Coloca para a arma para não tomar susto de ninguém. Então, aqui eu estou voltando, estou voltando. Então, vamos seguir para cá. Abri aí. Pode ir, vai na fé. Eu só quero uma torneira, cara, de hidrante. Opa. Parece que eu ouvi um som de zumbi. Bom, só queria uma torneirinha. Bom, essa porta abre, essa porta abre. Vamos descer aqui só para ver. Quebrar a cara, quebramos a cara, voltamos, né? A vida é assim, você quebra a cara e volta. Olha onde eu saí aqui. Hum, eu dei a volta naquele portão que estava cheio de zumbi lá. Mas o negocinho do hidrante, nada, né? Eu vou sair atrás dos zumbis, é isso? Ih, já tem um ali, cara. Meu Deus, o cara não dá paz. O que eu faço? Tento matar? Ele me viu? Ele me viu. Cara, você está com uma visão boa, hein? Estou lascado aqui nessa escada, cara. Toma um. Toma dois. No peito, no peito não é uma boa ideia. Isso. Vem cá e esfaqueia. Esfaqueia, faqueia, faquinha. Faquinha nele, faquinha nele. Uma coisa chata que é isso, né? Você mata e não ganha... Não ganha nenhuma recompensa do cara, né, cara? Aí... Sei lá. Pelo menos os zumbis policiais podiam te dar munição, né? Sei lá, acho que seria interessante. Porque aí meio que te incentiva a pegar todos os zumbis. O jogo está muito detalhado. Opa. Ih, já me viu. Já me viu e vocês já entenderam o que eu vou fazer aqui, né? Eu vou deixar todo mundo vim. E vou explodir a cabeça ali de todo mundo. Vem. É agora, seus trouxas. Seus pelassaco. Morreu todo mundo? Morreu todo mundo. Tem alguém falando aí? Ai! Meu Deus! Toma um, toma dois. Toma um, toma dois. Quem toma um, toma dois. E vai tomar. Quem toma dois, toma... Errei. Meu Deus do céu. O cara está sambando. Está sambando mais que a Alcione, cara. Vem cá, vem cá, vem cá. Ops. Meu Deus do céu. Eu odeio esse... Esse samba, samba. Aí, ó. Acabou minha munição. Carrega. Vira. Muita calma. Isso. Faquinha nele agora. Faquinha, no safado. Você gosta de sambar? Você está vendo algum samba aqui, rolando? Seu trouxa. Seu trouxa. Me fez gastar muita munição, esse cara. Ó, e aí é um policial. Podia me dar uma munição, né? Tipo, sei lá. Tinha munição no bolso ali, porque é um policial, afinal de contas. E aí, podia, né? Policiais, zumbis, podiam dar munição. Fica a dica aí, porque é, picão. Faça uma atualização. Atualization. Pra cá não vai ter nada. Coloca aqui na pistola. E aí, dá pra entrar aqui? Ah, meu Deus, não dá pra entrar em lugar nenhum nesse jogo. Como é que eu vou pra frente se não dá pra entrar em lugar nenhum? Ó, uma escada aqui. E aí? Vem pra cá. É muita treta, né? É muita treta. Eu só estou sabendo que é muita treta. Estou sabendo. Calma. Desvia. Desvia, porque o cara está rápido. Ai, você viu? Deu uma esquivada. Ai, caramba. Meu Deus. Caramba, meu. É muito difícil acertar o cara às vezes. Isso. Isso. Faquinha, faquinha. Vamos, cara. Desiste da vida. Dá. Isso. Tomou no rabinho ali, hein, ó. Trouxa. É isso que você ganha por levar uma comigo, cara. Me deu um susto. Me deu um susto. Me fez gastar muita munição. O que que é isso aqui? Ai, caramba. Mangueira. Vou colocar isso aqui no hidrante, cara. Agora aí eu fiquei feliz. Calma. Porque, gente, você está feliz. Dura dois segundos a felicidade e alguém já te ataca e já te... Anotações do metroviário. A violência só piorou nos últimos dias. Arrumei uma espringada. Boa ideia. Pro caso de as coisas piorarem muito. Vou deixar trancada na estante de armas. Assim ela fica segura caso algum metido a besta apareça enquanto eu saio para procurar mais balas. Se a coisa ficar feia, corta a corrente e usa essa desgraça dessa arma. Estou rezando para a gente sair dessa. Tá bom. Então, tem uma espringada aqui, ó. Hum, então tá bom. Isso aqui dá para abrir. Ólvora. Isso aqui dá para... Granada de mão, ó. Granadinha. Aqui não vai dar para abrir. Tá bom. Nem queria mesmo. Nem queria espringada. Bom, tá óbvio que vai dar treta. Vamos voltar lá para o hidrante. Minha missão de vida é apagar aquele fogo. E aqui, se eu entrar aqui? Cenário grande assim, né? Aqui deve ser o escritório da empresa do metrô. O escritório. Não dá para passar para lá. Dá para fazer alguma coisa aqui, ó. Nada. E aqui? E aqui? Vai! Manual da Ferrovia Kite Brass. Em caso de apagão... Ah, tá bom. Dane-se. Não quero ler isso aí que não está aparecendo que é importante, não. É... O que é isso aqui? É para quebrar... Eu tenho que pegar, sei lá o que, um alicatezão gigante para quebrar essas trancas aí. Bom, eu vou voltar para cá de qualquer jeito, né? Aí depois eu leio. Vamos tomar susto aqui. Eu tenho certeza que eu vou tomar um susto. E eu vou rir na cara do perico, que eu vou correndo. Eu vou correndo. Acho que é para cá o hidrante. Acho que o hidrante é para... Eu entrei aqui? Não lembro. Ai, meu Deus! O que é isso, cara? Se solta! Vai, Dio! Dá uma cabeçada nesse cara, mano! Que saco! Eu não vi o cara. Ah, meu Deus do céu! Você gosta de morder mulher? É, 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 é! Eu também gosto. Às vezes é bom, né? Às vezes é bom, amor de Deus! Vem cá, fica paradinho. Isso. Isso. Cai! O cara não cai. O cara não cai. Caiu. Vamos, meu filho! Isso! Capota! Que agora tu vai ver, ó. Você me mordeu? Você me mordeu? Você me mordeu? É, não vai morder mais ninguém isso daí, não. Aqui, aqui. Fala que tem munição. Não tem uma munição. Tem pólvora. Aqui, ó. Vamos juntar pólvora. Combinar com essa aqui. Se eu juntar essa pólvora com... Ih, não dá para juntar pólvora com munição que já está criada. Então, tudo bem. Nem queria mesmo? Então, vamos ver aqui. O que tinha aqui? O que tinha aqui? O que tinha aqui? Pólvora de qualidade. Pólvora de qualidade deve criar mais munição, né? Vamos ver? Vamos ver? Vamos ver? Fiquei curioso agora, ó. Pólvora de qualidade combinar com... Ah, não dá. Ah, deu sim! Cartucho de espringada. Olha! Pólvora de qualidade gera cartucho de espringada. Legal! Bem legal. Interessantíssimo. Tem alguém falando alguma coisa? Não, né? Lojinha legal. Bem detalhada. Eita, lasqueira! Eu não preciso matar zumbi, gente. Eu só preciso voltar para onde... Para onde eu vim. Será que não dá para cortar caminho, cara? Vou ter que dar todo o rolê? Vou ter que dar todo o rolê que eu dei. Vamos lá, então. Aqui está suave. Vamos lá. Hidrante, hidrante, hidrante. Colocar uma mangueirinha. Mangueirinha. Cadê a mangueira? Ah, não. Primeiro tem que acionar aqui. E aí... Aqui, a mangueira, ó. Usar. Ha, 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 ha. Apaga esse fogo, mulher. Apaga esse foguinho. E aí, apagou. Não foi a coisa mais linda do mundo, mas apagou. Bom, é isso aí. Eu gostei do jogo. Está bem legal. Bem legal mesmo. Mas quem vê cara, não vê coração. É preciso jogar mais, né? Para ver se... Olha a parede bonita aqui. Olha essa parede, cara. Olha a lindeza dessa parede aqui, cara. Meu Deus do céu. Mas, até agora, o que eu vi... Está de parabéns, Capcom. O começo foi excepcional. Plano sequência, lindo, maravilhoso. A Dio está bem bonitona aqui. Está elegante, estilosa. E o jogo está com um climão muito legal. Tomei vários sustos. Então, gostei. Agora, diz para mim aí se você já jogou o jogo até o final. O que você achou desse começo aí de Resident Evil 3. E a gente se vê nos próximos vídeos aqui no canal. Fui. Valeu. Tchau. Tchau.